E aí moçada do YouTube, o que eu vos falo é o Symphony Hell, com mais um gameplay aí de Call of Duty no Mundo War 3, dessa vez tentando jogar de Sniper, né? Não é muito meu forte, mas vamos lá. Se for uma partida de Kill Confirmed no mapa Interchange, né? Eu até que me saí bem de Sniper aí, não é muito meu forte. Consegui algumas kills legais, assim vamos dizer. Só que eu tô fazendo esse vídeo comentado, galera, pra divulgar pra vocês, que hoje, 4 de 2 de 2012, um clã, Black School, criou um canal no YouTube. Eu queria pedir pra vocês, encarecidamente, pra vocês visitarem o canal, assistirem os vídeos, comentarem. Se possível, se inscrevam, que eu aqui, o Symphony Hell, ficarei muito grato a vocês. E aí, o clã ainda está, vamos dizer, em expansão. Somos novos jogadores, né? Nosso clã já é muito conhecido aí. Acho que mais pela galera de fora, assim, mais pelos gringos. Começamos a jogar na Alter, né? Na Alter EW.net, no Modern Warfare 2. E aí... Só que a gente tinha um site, o site foi fechado. Pra questões... É, por motivo de força maior, foi fechar o site. E aí, nos reunimos, nós, com a diretoria do clã, e nos reunimos aí, criar um canal no YouTube. O que fica melhor? Fica melhor pra se divulgar, fica melhor pra... Todos nós, os nove integrantes do clã, ficarmos... Bem visualizados, né? Vamos dizer assim. Não vai haver uma disparidade dos players. Todos... É... É todos nós... Você tem que pintar um gameplay interessante, uma cena interessante, umas skills interessantes, vamos postar... Nesse canal... Do Black School Plan. Ah, mas é claro que eu vou... Eu vou jogar de Sniper e ser uma Shotgun. É claro que não, rapaz. Tem que ter uma Shotgun aí pra salvar minha pele. É lógico. Pois é. Agora falando um pouco aí do gameplay... Esse gameplay que... Eu joguei de Sniper. A Sniper que eu mais gosto do jogo... É essa aí, a L11-8A. Não curto muito as outras. Essa aí me lembra muito a Intervention. Foi uma pena... Não ter a Intervention no modo... No... É, no modo Warfare 3. Né? Assim como também outras armas. Mas enfim... Mas enfim... E esse mapa aí? Tem muita gente que reclama... Que esse mapa não tem fluxo... Não tem... Como é que se diz? Como é que eu posso... Como é que eu posso colocar? Que esse mapa não proporciona uma boa jogabilidade. Bem, pelo menos essa é a reclamação que eu ouço... Quando eu tô jogando aqui... De alguns players. Né? Eu particularmente gosto desse mapa. Mas admito que eu não... Não encaro ele com... É... Com Shotguns na primária. Encaro ele com... Uma Tape 95. Ou então uma M16. Ou então uma Sniper aí. Opa! Opa! Errei! Opa! Acertei! Isso! Eu pensava que eu ia fazer um Double Kill. Mas não. Não deu certo. O cara se abaixou. Ou eu errei mesmo. Sei lá. Esse mapa aí é o mapa que eu mais gosto de jogar o modo Survival. Já cheguei até a Horda Número 30 sozinho, se eu não me engano. Mas enfim... Acho que é uma questão de opinião. Só tem um mapa que eu não gosto do... É aqui no jogo. Que é o... Não curta aquele mapa. Já tentei curtir aquele mapa. Já tentei... Jogar outros modos de jogo nele. Mas... Em todos os modos que eu já joguei... Eu tenho a mesma sensação. A sensação que... Não tem fluxo. Né? Não tem... Tu nasce aqui e aí... Já do outro lado do mapa tem um cara já... E te vê e te mata. E aí tem por baixo assim. Coisa que não rola aqui nesse mapa. Nesse mapa ele... Ele tem... É... Três caminhos... É... Principais. Né? Que a galera sempre usa. Ah! Morri. E aqui eu curto muito jogar Domination. Porque as bandeiras ficam relativamente distantes umas das outras. Então isso... Deixa o gameplay mais divertido. Vamos dizer assim. Né? Lose em E! E aí o cara sai correndo feito doido. Pra pegar o ar de novo. Enfim galera. Quero agradecer aí meus... 322 inscritos. Eu estou muito feliz. Ontem eu passei o dia todo respondendo comentários. Respondendo mensagens. Respondendo e-mails. E isso me deixou feliz pra caramba. E agora eu vou tentar manter uma... Regularidade. No que diz... No que faz sentido a... Aos vídeos. Eu vou procurar postar nem que seja... No mínimo... Uns 3 vídeos por semana. Vamos dizer assim. Né? Claro que eu vou... Não vou postar qualquer vídeo. Vou fazer uma seleção daquilo que eu tenho de melhor. Lá dos meus gameplays. E postar. Aqui pra vocês. Bem galera. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Não deixe de comentar. O seu feedback é muito importante pra mim. E eu não entendi essa kill. Eu não entendi. Mas deixa... Beleza. Deixa pra lá. Valeu galera. Abração a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.